Olá! Hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Vamos esperar tudo aqui abrir para começarmos o nosso tópico sobre o desejo sexual. Como é que está o seu desejo? Como está nessa pandemia, em tudo isso, o desejo está aumentando, o desejo está diminuindo? Como trabalhar o desejo? Como melhorar para ter mais desejo? O que é o desejo? Então, primeiro vamos ver o que é o desejo na sexualidade. O desejo é cognitivo. O desejo é 100% cognitivo, ou a grande parte do nosso desejo e é cognitivo. O desejo é sobre aquilo que nós pensamos, é sobre aquilo que nós queremos. Não necessariamente o nosso desejo sexual vai dar alguma alteração no nosso corpo. Então, nem sempre que nós temos desejo, nós mulheres vamos ter a lubrificação e nem sempre que os homens têm desejo sexual, eles vão ter a ereção, porque a lubrificação e a ereção são partes mais da parte da excitação da sexualidade e não do desejo. O desejo é o que está na nossa cabeça, é o que nós queremos, é o que nós pensamos e por o desejo ser cognitivo, nós conseguimos trabalhar o nosso desejo. Como é que nós trabalhamos o nosso desejo na sexualidade? Pensando mais, lembrando mais da satisfação que nós vamos ter se nós tivermos uma relação sexual. Lembrando do tanto que a sexualidade é boa e do tanto que ter uma relação sexual pode ser bom e pode nos dar prazer. Porque o nosso corpo, a nossa mente, ela tende a fazer com que a gente queira cada vez mais aquilo que nós gostamos. Então, quanto mais nós temos relação sexual, quanto mais nós pensamos na relação sexual, quanto mais nós vemos que a relação sexual pode ser boa, mais nós vamos querer repetir a relação sexual. Nós temos dois tipos de desejo. Nós temos o desejo responsivo, que é aquele desejo que acontece, que a gente já vê a pessoa, vê a outra pessoa, já fica com o desejo e esse desejo geralmente acontece na fase da paixão do relacionamento. Quando nós estamos começando a conhecer a pessoa, então ele não está tanto ligado aos relacionamentos que tem mais tempo. Os relacionamentos longos, eles têm várias vantagens, mas uma das coisas que nós perdemos nos relacionamentos longos é esse desejo responsivo, esse desejo que tinha naquela fase da paixão, que a gente mal via, já estava morrendo de vontade de ter uma relação sexual. Com o passar do relacionamento, esse desejo tem que ser mais trabalhado. Então, nós podemos trabalhar o nosso desejo. Nas perguntas que me mandaram mais foi, eu amo meu marido, eu amo meu namorado, mas o meu desejo sexual está cada vez mais diminuído. Por que o nosso desejo sexual diminui? Porque com o andar do relacionamento, aquela fase da paixão acaba e o desejo responsivo acaba. Ou diminui bastante. E nós podemos trabalhar esse desejo pra começar a relação sexual e pra manter a sexualidade ativa. Uma das maneiras que nós temos de trabalhar esse desejo é através do toque, através da conversa, é através da carícia. Falar sobre sexualidade pode ajudar muito a aumentar o desejo, dar abertura pro parceiro te estimular, beijo, abraço, carícias, ver filmes eróticos, filmes mais por pornografia. Isso tudo pode estimular o nosso desejo. Então, o toque pode estimular o nosso desejo, a visão pode estimular o nosso desejo, o paladar, o beijo. Nós podemos trabalhar o nosso desejo sexual no relacionamento. Outra maneira de trabalhar o desejo sexual é também através da masturbação. Quando nós nos masturbamos, nós conhecemos melhor o nosso corpo, nós entendemos aquilo que nós gostamos, aquilo que nos dá prazer. Quanto mais prazer nós temos na sexualidade, mais desejo e mais vontade nós vamos ter de ter uma relação sexual, porque nós sabemos que aquilo é bom. É muito difícil manter o desejo na sexualidade quando essa relação sexual não está gostosa e não está prazerosa. Então, ter uma relação sexual mais ou menos, onde você não está muito excitada, onde você não tem muito prazer, não vai ajudar a manter a relação sexual, ou a ter mais vontade de ter relação sexual. Como eu sempre comparo, a sexualidade com a gastronomia. Quanto mais a gente gosta de um prato, quanto mais a gente gosta de um alimento, quanto mais a gente gosta de alguma coisa, a gente come, tem prazer e quer repetir. Então, é muito importante nós termos prazer na relação sexual, essa relação sexual ser bem feita, ter o cuidado das carícias, das preliminares, pra gente ter prazer e repetir a relação sexual. As pessoas, as mulheres, geralmente as mulheres, quando elas têm dor na relação sexual, dificilmente elas vão ter mais desejo. Porque se na hora da relação sexual aquilo estiver doendo, na hora de repetir a relação sexual, não vai querer repetir porque está levando a dor. Então, primeiro nós tratamos o que está levando a dor na relação sexual, pra depois ela querer ter uma relação sexual com o desejo, porque ela vai saber que ela vai sentir prazer e não dor na sexualidade. Então, desejo é cognitivo. O desejo está na nossa cabeça. Nós conseguimos trabalhar o nosso desejo a partir do momento que nós pensamos mais na sexualidade e que nós dedicamos mais tempo à nossa sexualidade. Não é muito certo a gente pensar que a nossa sexualidade é inata. É como nos filmes, todo mundo tem vontade, todo mundo está pronto pra ter uma relação sexual. Nem sempre nós estamos tão bons na sexualidade, mas a gente consegue ir trabalhando. Trabalhando os nossos pensamentos, trabalhando as nossas fantasias. Ter fantasia é muito bom pra ajudar a aumentar o nosso desejo. Nem todas as fantasias precisam ser realizadas. Nós podemos ter fantasias e elas continuarem sendo nossas fantasias, que nos estimulam. Então, não é todas as fantasias, como se temos a obrigação, não é tanto obrigação de nada na sexualidade, mas nem sempre nós vamos realizar as nossas fantasias. Mas isso não quer dizer que elas não nos ajudem, elas vão deixar mais excitadas e aumentar o nosso desejo. Uma coisa que também acontece, que eu vejo muito das minhas pacientes, é no pós-parto. No pós-parto é muito difícil manter a sexualidade ativa, principalmente quando a criança ainda é muito pequena. Primeiro mês é quase impossível. Segundo mês, terceiro mês. Mas vai aguardando criança, vai ficando maior, o bebê começa a ficar um pouco mais independente e aí a mulher e o casal podem voltar a pensar na sexualidade e voltar a reservar tempo pra sexualidade. O bebê já comeu, o bebê tá dormindo e vocês podem começar a namorar. Não precisa começar tendo uma relação sexual com penetração, mas pode voltar a cuidar do casal, a dar beijo, a dar abraço, a estar juntos. Com isso a sexualidade vai voltando. Então é preciso trabalhar esse desejo. É possível trabalhar esse desejo aumentando o toque, aumentando a carícia, aumentando as conversas pra levar essa sexualidade a ficar mais ativa. Então, fica aqui a minha dica. É possível trabalhar o desejo de vocês, é possível trabalhar o nosso desejo na nossa sexualidade. O desejo tá na cabeça, embora tenha várias influências, tem influências hormonais, tem influências do estresse, mas o desejo tá na nossa cabeça. Se nós dedicarmos mais tempo a pensar na sexualidade, a ver o que nós gostamos, a ver o que nós não gostamos, a trocar mais carícias, nós conseguimos estimular o nosso desejo pra manter uma vida sexual mais ativa. Se tiverem algumas perguntas, podem mandar e depois eu respondo pra todo mundo. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!